Salve, salve, galera! Beleza! Olha que bonito tapetão aí, hein? Chique, bacanizado! Tamo aqui na região dos Campos Gerais do Estado do Paraná Tá bonito pra caramba, hein? Olha o som da turbina aí! Tá bonito! Tapetão aqui é da hora, hein? Mas temos que andar com prudência e segurança, viu? Tudo é bonito quando você anda com segurança Um lugar bacana A estrada aqui é muito boa, viu? Mas dá muito acidente aqui também Um lugar que convida o pessoal a correr Porque tem espaço Tem uma boa Visibilidade, assim, das curvas Quando não tá a neblina, né? Aí acontece Que o pessoal abusa um pouco aí da Da estrada ser boa A região Muito bonita aqui Já fiz vídeos aí Acho que foi em 2013, 14 Eu tenho alguns vídeos que eu passei por aqui também Eu gosto desse lugar aqui, viu? É uma região alta Uma região Com ar puro Bem gostoso mesmo Se transitar por aqui Olha o gavião ali, ó Carcará O gaviãozinho come carniça Olha lá, vai de um landau Isso é um landau que passou aqui Parece uma nave O gavião é casar com um posto de gasolina também Para andar com um carro desse Vai de um conforto, né? Andar com um carro desse na estrada O gavião parece ser um landau A gente vê muito Muito automóvel parado No acostamento O pessoal não faz revisão Para em qualquer lugar É carro esquentando O carro não falta de água A gente aqui pega o carro Para fazer passear E não se preocupa em fazer uma revisão Um gás É uma Yamaha 135 São dois tempos braba Parece um marimbondo de braba Então tem muita gente que sai para viajar E não faz a manutenção preventiva dos carros Aí roda um pouco O carro começa a dar problema De aquecimento, água, etc KM 533 da 376 Paraná Logo nós estamos chegando aí Para ver se é mais uma serra aí Aqui é um corredor muito importante Que liga o norte do Paraná Ao sul aí Ao porto Curitiba É uma das principais rodovias aí Tá boa A rodovia tá boa Mas Chamada a rodovia do café Antigamente aí O corredor principal Para a escoação de café Do norte do Paraná Porto de Paranaguá Porto de Santos Passava por aí Época de ouro do café Na época do café valia ouro Ainda que ainda tem valor Mas Teve época aí Que o café Mandava na balança comercial do país Hoje tem O gado Tem café Tem outras Mouturas Eu vejo essas estradas Aqui eu fico pensando As estradas Na Europa Na maioria das vezes Asfalto com Cinquenta Trinta Quarenta anos E nunca foi refeito Nunca foi recapado E o asfalto é inteiro Tá as duas Uma gente Ou é Mal feito Aqui Ou é A qualidade do material Porque não pode Tem asfalto aí Que É feito em dois Três anos Quando você vê Tá tudo rachado Partido Ou é Uma qualidade Do material Ou uma de obra Não sei Não dá pra entender bem Eu não sou especialista nisso Mas Aí fora Em outros países Você vê que o asfalto Tem anos e anos E nunca é feito Num tipo de reforma Não existem Essas ondulações Que a gente vê Aqui nos asfaltos Daqui É É muita ondulação Muita desnível No asfalto Beleza galerinha Muita fazenda Bonita aqui Dá um joinha No vídeo Olha que retão Bonito Dá um joinha No vídeo Se inscreve no canal Compartilha Converse comigo Mande mensagem Mande Comentários Dê sugestões Pra nós criar vídeo Estamos chegando Quase no pedágio Vamos ver se passamos No pedágio Daí eu termino O vídeo Pra vocês Olha como está O movimento De carro Hoje Nossa Bastante Gente passeando Bastante fazenda Bonita Estão as fazendas Eu se tivesse dinheiro Eu ia comprar As fazendas Nesse lado Um lugar bonito Então os corpos De água Que passa Em meio Dessas Lajeado Que é muito Muito show Tá sendo milho Esses milho Parece tudo Artificial Tudo mesmo Tamanho Você vê Todos eles Tem Três espigas É pra ter Tanto pé Tem três espigas Isso é semente Tecnologia Olha como faz Olha como faz ondulação No asfalto O tempo inteiro E isso não é Sei lá Não entendo Mas não era pra ser assim Os asfaltos De outros países Não faz isso Senão é Retinho Vamos lá Vamos pagar o pedágio Pela estrada Bonita Pessoa do tempo Que não existia pedágio Galera Tinha uma época Que não tinha pedágio Não Fala ali Quando começou A surgir Os pedágio Foi Eu acho Que dos anos Noventa Pra frente Lá se vai Um pouco Do frete Deixar um pouquinho Do lucro Do frete Agora que lucraram Um pouco Olha as filas Nos pedágio Só indo da cidade Pro interior Visitar os parentes Valeu galera Até daqui a pouco Lá na serra